Eu não vou te dizer isso, então é assim que eu vou. Eu não vou te dizer isso, então é assim que eu vou. Eu não vou te dizer isso, então é assim que eu vou. Eu não vou te dizer isso, então é assim que eu vou. Eu não vou te dizer isso, então é assim que eu vou. Eu não vou te dizer isso, então é assim que eu vou. Eu não vou te dizer isso, então é assim que eu vou. Eu não vou te dizer isso, então é assim que eu vou. Eu não vou te dizer isso, então é assim que eu vou. Eu não vou te dizer isso, então é assim que eu vou. Eu não vou te dizer isso, então é assim que eu vou. Eu não vou te dizer isso, então é assim que eu vou. Eu não vou te dizer isso, então é assim que eu vou. Eu não vou te dizer isso, então é assim que eu vou. Eu não vou te dizer isso, então é assim que eu vou. Eu não vou te dizer isso, então é assim que eu vou. Eu não vou te dizer isso, então é assim que eu vou. Eu não vou te dizer isso, então é assim que eu vou. Amém. Amém.